Oi meus favores, primeiro vídeo de favoritos, certo? Do ano. Hoje eu trago os produtos favoritos, assim, que tiveram destaque maior no mês que passou, o mês de janeiro, certo? É babado, gente. Separei os produtos, assim, que tocou no meu coração de alguma forma, que eu fiquei impressionado, o que eu usei muito aqui, assim, vocês sabem, né? Eu sempre canso de falar isso, que durante o mês eu testo muita coisa, tanto eu quanto as meninas, Carol Massa, a gente testa muita coisa pra, né, trazer um conteúdo pra vocês. Só que tem aquele produto que se destaca e são esses produtos que eu separo aqui para o vídeo de favoritos, tá certo? Tá chegando aqui no canal agora, se inscreve e ativa as notificações, porque sempre que eu postar novos vídeos, nem sempre o YouTube entrega quando tem vídeo aqui novo no canal, porém, tem sempre vídeo novo aqui. Sempre às 19h30, 19h15, dá uma passada aqui que tem vídeo novo, eu tô sempre avisando no Instagram, então me segue por lá também, certo? Nas minhas redes vizinhas, é tudo, arroba Denison Diamond, eu tô postando tudo em primeira mão por lá. Já chega sentando o dedo no like do amor pra fortalecer a nossa amizade, comenta aqui abaixo, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e amigas, vamos pro vídeo pra não ficar uma série da Netflix. Meus amores, eu separei esse produto aqui, como vocês podem ver, ele já está caminhando pra metade, certo? Que é um Concentrer Prolonger de L'Oreal, esse produto aqui tem ampola e esse aqui é um Concentrer que você vai aplicar antes do banho, antes de lavar o cabelo. É um pré-shampoo, é só obedecer o cabelo, aplicar, deixar um tempo de ação, depois seguir com a lavagem. Ele tem uma ação anti-quebra, possui o Profile Complex Sensor, que vai ajudar nessa questão de deixar o cabelo mais reestruturado, com menos quebra, pra que você não tenha que cortar o cabelo. Eu tenho o sentido de que meu cabelo tem ficado com a estrutura bem melhor, tem quebrado bem menos, cortei até as pontas, porque tava aquelas pontas, sabe? Irregular, que me dá toque. Eu tenho agonia. E eu cortei, mas é um produto que tem me auxiliado muito e eu utilizei bastante, como vocês podem ver. Gente, olha pra onde está esse shampoo aqui, que é o shampoo, certo? O Detoxi. O Detoxi, Hidra Detoxi 48 de L'Oreal. Olha, por onde está, gente? E olha que esse aqui é o grandão, assim. O bacana é que ele não é um shampoo ressecante, tá? E tem essa proposta, Detoxi, 48 horas, xarará. Mas não é um shampoo que dá aquela sensação de cabelo extremamente ressecado, shampoo anti-resíduos, não. É um shampoo muito, muito bacana, que limpa sem ressecar os fios. E como vocês podem ver, né? É sobre isso. Outro queridíssimo, gente, o shampoo de Karol Kiyoko, certo? Olha por onde ele já está, que é o shampoo anti-presidente. Porosidade. Ele possui as microesferas de vitamina E. Esse barulhinho é ali, tá? A filha da vizinha. Aí é babado. E ele possui as microesferas de vitamina E, que faz o quê? Hidrata os fios e previne envelhecimento precoce. E é um shampoo que eu amo o cheiro desse shampoo, tá? Que é cheirinho de mel, maravicherry. E vocês encontram os produtos de Karol Kiyoko na lojinha Kimi Leves. Temos o cupom DENISON10. Ou é DENISON10, ou é DENISON10, tá certo? Eu vou deixar o cupom certinho aqui, mas acredito que é DENISON10 na lojinha Kimi Leves. Já que estamos falando de Karol Kiyoko, o queridíssimo, certo? O condicionador em espuma tem resenha sobre ele. Ele é um shampoo que é líquido. Porém, essa válvula, ele é um shampoo não, ele é um condicionador que é líquido. Porém, a válvula, quando você pressiona, converte esse líquido em espuma. E é um produto que tem a proposta de selar o cabelo, certo? Selar, dar aquele brilho espelhado. Pra você utilizar antes da máscara ou após, pra dar um selamento de cutículas. Tem um cheiro delicioso, que é o mesmo cheiro do Hair Mist de Karol Kiyoko. Brilhosidade, que é aquele cheiro super, super mega adocicado, que eu sou apaixonado. E vocês também encontram na lojinha de Karol. Novidade capilar, tá certo, gente? Eu testei o cronograma Karermo de Odense. Karermo nunca digo assim, porque é da riqueza, né? É ouro, prata e bronze. Eu trouxe só a máscara de bronze pra ilustrar aqui as três máscaras, que são fantásticas. Tanto a de ouro, a de prata e a de bronze. Desde os cabelos, uma seda. O cheiro, a gente, o cheiro, nossa, super docinho. Olha a textura e a beleza dessa máscara, né? Essa aqui é enriquecida de reconstrução com colágeno hidrolisado e queratina hidrolisada, que dão uma força aos fios e é perfeito. O cabelo fica super, mega brilhante. Um queridinho que já está findando, ainda bem que eu tenho um pote cheio ali, que é o banho 3D, gente. Esse produto, ele é fantástico. O primeiro banho 3D do Brasil. O cronograma capilar é o seu produto. Sempre que eu abro esse produto, eu fico, nossa, querendo comer, porque o cheiro é maravilhoso, tá certo? Ele tem ativos das três etapas do cronograma capilar. Desde o cabelo com brilho e espelhado. E vocês encontram no site ProLis 3D. Ele é perfeito. O banho 3D, tem vários vídeos aqui no canal, inclusive, resenha específica, resenha em cabelo de modulo, resenha no meu cabelo. Temos vários vídeos. Um produto que eu preciso trazer resenha pra vocês é a Morakan Oil Repair. Essa máscara aqui, ela é muito bacana. Ela deixa o meu cabelo bem reestruturado, bem encorpado, com um toque de nutri-reparação. Das três que eu tenho aqui, ela é a mais, digamos que, densa, assim, tanto na textura, quanto no efeito, tá certo? Ela tem um cheiro gostosíssimo, que é aquele cheiro de Morakan Oil. Ela é, assim, branquinha, tá? E tem um toque bem denso mesmo para restaurar e recuperar os cabelos. A Morakan Oil Repair Bafônica. Gente, eu trouxe dois itens aqui da linha, porém, e eu testei também o condicionador, que é muito bom. Testei a proteína, que tem resenha aqui, inclusive, no canal, certo? Ai, não caia, não caia, não caia. Caiu. Que é a máscara e o creme para pentear. Ela é cariolca de lula. Inclusive, eu já gravei resenha. Acredito que vai depois desse ou antes desse. Eu não sei como é que vai estar o cronograma. Porém, esses produtos de Ela Carioca de Lula são fantásticos. Eu recebi da loja Menina da Vila, certo? E esses dois itens aqui são Maravicherrys. A máscara é perfeita. O creme para pentear é apaixonante. A proteína é um luxo. E o condicionador também. Só o shampoo que ainda estou decidindo se eu vou aprovar ou não. Porém, a linha Ela Carioca de Lula é Bafônica. Meus amores, agora, os itens que eu vou falar para vocês são itens que vocês encontram todos eles na loja. Ela usa, temos o cupom DEMISONDAIMUND10TUDOJUNTO, certo? Caso vocês paguem via Pix, vocês ainda ganham mais de 10% de desconto. E é babado. Aqui no bloco de informações vai estar o link da loja, certo? Mas no nosso cupom DEMISONDAIMUND10TUDOJUNTO. Meus amores, produto que eu estou devendo resenha para vocês. Eu trouxe o condicionador, porque ele é um destaque bafônico, que é o condicionador, certo? Esse aqui é a versão... É o Rince. Rince. Creme Rince. A coisa é tão, né? Tão de antigamente. Creme Rince. Esse aqui é o Rince da linha Citrus. Gente, eu acho que é Bungi, que fala Bang. Não sei como é que se pronuncia esse nome. Criança, né? Gritando. Esse aqui é o amarelinho, o Citrus. Tem esse aqui, que é o Nero Limon Light, que é o verdinho. E tem esse aqui. Ambos são maravilhosos, tá certo? Só que esse aqui, ele doa um sensorial fantástico de maciez e hidratação. Esse aqui, ele pega mais pelo cheiro, porque o cheiro dele é fantástico. Minha irmã é apaixonada por esse. Quando ela vem aqui, ela lava meu cabelo, aquele shampoo e aquele condicionador. Que é esse aqui, o verdinho. Só que esse aqui, meu amor, o Citrus, ele doa um toque de hidratação no cabelo, que é assim, coisa de louco. E eu preciso trazer resenha desse produto pra vocês. Gente, um produtinho, uma duplinha, tá? Que tem resenha aqui no canal, inclusive, que eu estou apaixonado. É a duplinha, gente. A Mostry Manic, de Bad Red, certo? Linha hidratante. O shampoo é liberado low pool e o condicionador também. O shampoo que faz uma limpeza, é eficaz, sem ressecar o cabelo. Toda a linha tem esse cheiro, ai, meu Deus, esse cheiro gostoso, tá? Aquele cheiro doce, frutado, tem vontade de beber. O condicionador hidrata bem os fios, sem pesar. É uma linha, assim, que eu sou apaixonada. Tanto o shampoo, quanto o tratamento. Que é um condicionador que, pra mim, funciona como máscara. Gente, Bad Red, temos aqui esse lançamento, que é da linha Artistic Edition, que é o Base Player, que é um termoprotetor que funciona também como uma proteína. Tem uma alta performance de tratamento e deixa os cabelos uma seda. Além de hidratar, reconstruir os cabelos e ter ação protetora térmica. Ele vem com 250ml, gente. Ele não baixa de produto, tá? É um líquido que super é babado. Vale a pena cada centavo. E, por último, e não menos importante, eu quis trazer três itens de Bambori Bumble, tá certo? Bambori Bumble, eu já conheci o condicionador que eu tinha comprado na Sephora e o primerzinho. Esta duplinha aqui, o shampoo e a máscara, a gente, vocês não estão entendendo como o cabelo fica super, hiper, mega nutrido. Essa máscara, ela é extremamente densa, tá certo? Porém, nutre bem os fios. Esse shampoo, ele é fantástico. Eu já quero tanto a versão full size, essa versão aqui é a Travel, né? Tanto a versão full size do shampoo, quanto a da máscara. E este óleo aqui, gente, eu tô apaixonado por ele. Ele possui um mix de vários óleos que deixam o cabelo perfeito. Tem uma textura que não é pesada, é cheirosa, o cabelo fica lustroso, sabe? Esse aqui é o Hairdresses Invisible Oil de Bambori Bumble. Gente, trio aqui do amor, tá certo? E lembrando que temos o cupom DENSONDAMOND10, é super em conta, produtos gringos, fantásticos, com o prensinho babadeiro e com a performance altíssima. Então, meus amores, esses foram os meus favoritos, tá, de cabelos, deste mês que passou, mês de janeiro. Caso vocês queiram, gente, os favoritos de maquiagem, comentei aqui abaixo que eu trago pra vocês também, tá certo? Os favoritos de make. Eu testei algumas coisas, testei algumas técnicas, testei alguns produtinhos que super, hiper mega, fizeram parte do meu dia a dia, inclusive. Inclusive, hoje eu tô sem maquiagem, eu tô só com gloss, porque eu tô ainda cicatrizando do retirado de sinais que eu fiz, gravei vlog pra vocês, eu tô esperando só cicatrizar 100% pra... Eita, criança! Essa criança não para, não para, Jesus! Pra juntar o vídeo, mostrar tudo pra vocês, tá certo? E eu vou ficando por aqui, não esqueçam de comentar aqui abaixo cinco itens de cabelo que vocês amaram, não esqueçam de comentar se vocês querem favoritos de make, eu vou ficando por aqui, um beijo enorme, fiquem com Deus, tchau, até o próximo vídeo, tchau! Tchau!